Oi pessoal, mais um vídeo para vocês, a Escolinha do Mar de Ruth Rocha. Já deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para não perder nenhuma história nova. Ilustrações a Dilson Farias. A Escolinha do Mar. A escola de Dona Ostra fica lá no fundo do mar. Nessa escola, as aulas são muito diferentes. O doutor Camarão, por exemplo, dá aula aos peixinhos menores. O peixe inteligente presta atenção. Aquilo que come, não come minhoca, com anzol dentro, nunca. O peixe elétrico ensina a fazer foguetes. Quando o nosso foguete ficar pronto, vamos à terra. Os homens não vão à lua. E o maestro Vila Peixes ensina aos alunos lindas canções. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Os alunos dessa escola não são apenas peixes. Há, por exemplo, estrela. A pequena estrela do mar, tão graciosa, que é a primeira aluna da aula de balé. Essa é a Estela. A Lulita, a pequena lula, que é a primeira em caligrafia, porque já tem dentro dela pena e tinta. E há também o siripatola, que só sabe andar de lado e, por isso, nunca acompanha a aula de ginástica. Mas nem todos os alunos são bem comportados. Quando o Sr. Camarão se distrai, escrevendo na concha Peixoto, o peixinho vermelho, solta bolhas tão engraçadas que os outros riem, riem. O Dr. Camarão se queixa. Estes meninos estão ficando muito marotos. Fazem estripulias nas minhas barbas. No fim do ano, Dona Ostra, que é uma professora muito moderna, leva seus alunos para uma excursão pelo fundo do mar. Naquele ano, os preparativos para a excursão foram animadíssimos. Vocês sabem, o melhor da festa é esperar por ela. Um grande ônibus foi contratado para levar os alunos e os professores. Ônibus marítimo, é claro, puxado por cavalos marinhos. No dia da partida, todas as mamães foram despedir-se dos filhinhos e todos faziam muitas recomendações. Veja lá, hein? Não vá chegar à beira do ar. E cuidado com as gaivotas. Meu filho, não chegue perto do peixe elétrico. Quando ele estiver ligado, é muito perigoso. Adeus, adeus, boa viagem. Aproveitem bem. E eles aproveitaram mesmo. Que beleza é o fundo do mar. E como aprenderam. Veja, dona Ostra, que peixão tão grande. Dando de mamar ao peixinho. Aquilo não é peixe. É uma baleia. As baleias são de outra família. Aparentadas como homem. Por isso, dão de mamar aos filhotes. E eles aprenderam muitas outras coisas. Viram os peixes voadores, que davam grandes mergulhos no ar. Viram os golfinhos, que são parentes das baleias, inteligentíssimos. E os tubarões, muito emproados, que andam sempre com seus ajudantes. Os peixes pilotos. O mais emproado de todos é o barão-tubarão. Mora num grande castelo de Madre Pérola, com seu filho, o tubaronete. Naquela noite, acompanharam perto do castelo do barão. Todos ajudaram a armar o acampamento. E quando tudo ficou pronto, juntaram-se e começaram a cantar. Roda, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe, é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ouvindo aquela cantoria, o tubaronete veio espiar o que havia. Ele era um peixe muito mal educado. Não ia à escola nem nada. Era um verdadeiro play-peixe. Começou a caçoar de todos. A imitar o jeito de cada um, que é uma coisa muito feia. Dona Ostra ficou aborrecida. Olha aqui, menino. Se você quiser, pode ficar. Mas tem que se comportar direitinho, como os outros. Tubaronete era mesmo muito mal educado. Avançou para Dona Ostra, vermelhinho de raiva. Eu não preciso de vocês, seus peixes de água doce. Seus peixes de lata. Arrancou a pérola de Dona Ostra e fugiu, espirrando água para todos os lados. Dona Ostra se pôs a chorar. Ai, minha pérola, como é que vou passar sem ela? Já estava tão acostumada. Ah, Dona Ostra, não se aflija não, diz Peixoto, que apesar de pequenino, era muito valente. Eu vou já ao castelo buscar a pérola. Se ele não devolver, falo com o pai dele. Dona Ostra empalideceu. Ai, não vai não, eu tenho tanto medo de tubarão. Ainda mais um tubarão barão. Eu vou sim. Se a gente ficar de braço cruzado, sua pérola não vai voltar nunca. Chegando ao palácio do barão, Peixoto bateu as barbatanas com toda a força. Plac, plac, plac. Veio atender ao portão uma senhora em guia, de uniforme preto e touquinha branca na cabeça. Boa noite, Dona Cobra. Diga ao tubaronete que aqui está o Peixoto, que quer falar com ele sem demora. Cobra não, dobre sua língua, ouviu? Meus patrões não têm tempo para perder com os senhores Peixotos. E foi entrando sem querer escutar o que Peixoto estava dizendo. Mas Peixoto não desanimou. Rodeou a casa até encontrar uma janela meio aberta e foi entrando mesmo sem convite. Lá estava o barão e o tubaronete jantando. Peixoto, com o coração batendo muito, adiantou-se. Desculpe, seu barão, eu iria entrando assim. Mas tem umas contas a ajustar aqui com o seu filho. Cadê a pedra da Dona Ostra? Devolva já, já. Tubaronete até engasgou de susto. Eu ia devolver, eu ia sim. Tome a pérola, estava brincando. O barão tubarão levantou-se furioso. De que é que vocês estão falando? Pelo que vejo, o senhor, meu filho, já aprontou mais uma das suas. É a vergonha da família tubarão. Vou lhe aplicar um castigo tremendo. Peixoto ficou com pena do tubaronete. Olha, seu barão, eu acho que o tubaronete é assim porque ele não sabe nada. Porque é que ele não vai para a escola com os outros peixes. O barão não disse nada. Mas, no ano seguinte, tubaronete foi o primeiro aluno que se matriculou na escola da Dona Ostra. Faz muito tempo que a história se passou. Tubaronete já não é mais aquele peixe sem educação que era naquele tempo. Ele agora é o aluno da Dona Ostra. Um dos mais aplicados. É ele quem apaga a concha quando os professores pedem. E é agora o melhor amigo de Peixoto. Os dois já combinaram que quando se tornarem... Quando se formarem, vão ser sócios. Vão fundar uma grande agência de turismos para fazerem sempre outras viagens pelo fundo do mar. Fim. Espero que tenham gostado. E até a próxima história. Tchau.